Presidente Figueiredo está no coração da Amazônia ao norte do Amazonas. Com uma área de aproximadamente 25.459 mil metros quadrados, o meio de transporte mais rápido para chegar no município é por meio terrestre pela BR-174, rodovia federal que liga os estados do Amazonas e Roraima. O principal cartão postal da cidade é a Corredeira do Urubuí, balneário público preservado no meio da cidade, onde as famílias costumam se encontrar aos finais de semana. E é aqui que está localizado o estádio municipal Larissa Coelho da Silva, construído às margens da Corredeira do Urubuí, onde os atletas e quem vai prestigiar os jogos no campo podem se refrescar nas águas escuras e geladas. A área do gramado é de aproximadamente 8.800 metros quadrados. Está dentro do padrão FIFA. Recentemente foi entregue à população figredense com o anúncio de que Manaus será uma das sedes da Copa do Mundo Feminino de 2027, o estádio vai se inscrever na CBF e poderá se tornar um centro de treinamento de alguma seleção que vai disputar a Copa do Mundo. Eu acho que há possibilidade sim, né? O estádio do município só tem que estar credenciado na CBF para treinamento, eu não vejo problema nenhum. Inclusive vou levar isso para o presidente Adinaldo, gostei da pergunta, eu acho válido. O estádio tem capacidade para abrigar nas arquibancadas cobertas quase 3 mil pessoas. O campo pode receber jogos à noite, pois possui um moderno sistema de iluminação, além de um amplo estacionamento. Sonho realizado, e eu sou muito grata a Deus, aos parceiros como o deputado João Luiz, ao grande parceiro e amigo, o governador Wilson Lima, que está fazendo parte dessa história. Junto comigo tivemos a honrosa oportunidade de escrever essa página. O Estado do Amazonas está à disposição para que a gente possa dar esse suporte, para que a gente possa colocar o nome de presidente Figueiredo do Estado do Amazonas no lugar mais alto no pódio. Manaus, a capital do Amazonas, será a única cidade da região norte a sediar a inédita Copa do Mundo Feminina do Brasil em 2027. A Arena da Amazônia Vivaldo Lima receberá jogos de seleções ainda não definidas. Pela primeira vez realizado na América do Sul, o Mundial terá o Maracanã como palco principal, os jogos de abertura e também da final, como ocorreu nas Copas Masculinas de 1950 e 2014.